EURODOLAR INÍCIO DE SEMANA Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao EURODOLAR, isto no início de semana onde vemos este forte, neste gráfico semanal vemos bem o forte movimento ascendente que temos aqui assim no EURODOLAR, o que tivemos aqui assim no EURODOLAR durante a semana passada, ficou aqui à volta de 1.12, abaixo dos tais 1.1275, tal máximo de 2023. O RSI continua a dar um momento ascendente no par, aqui com 70 o nível deste mesmo RSI, muito perto de começar a entrar em área de sobrecompra, e o MACDA dar um momento também bastante forte nesta tendência ascendente que o par tem vindo a ter. Isto foi muito à custa, obviamente, das palavras de Jerome Powell na sexta-feira, que colocaram a probabilidade de um corte de taxa de juros praticamente completamente descontado já para setembro, as probabilidades de haver mesmo um corte de 50 pontos em lugar de 25 pontos já nesta reunião aumentaram bastante, isto logo nessa altura a CME Watchtool, o Fed Watchtool da CME mostrou de imediato acima de 35% a probabilidade de termos um corte de 50 pontos e não de 25, e portanto tudo isso acabou por pesar no dólar e impulsionar o EURODOLAR. Aliás, se nós formos ver o gráfico a uma hora, é isso que vemos neste forte movimento, ou seja, isto quando, das palavras de Jerome Powell, o par que estava a negociar muito perto de um 11, a recuar, inclusive é dos máximos que tinha feito, disparou praticamente para os máximos da semana, para os máximos do ano, até atingir, onde chegou a tocar, os tais 1.12. Esta semana, esta semana vamos ter, para já, começamos com a semana de alguma forma mais ligeira, tivemos o IFO na Europa, que saiu abaixo do anterior, ligeiramente acima do esperado, e isso não teve qualquer influência no preço, aliás, como vemos por aqui assim, continuamos aqui assim a ver o preço a fazer aqui assim, a consolidar os atuais níveis máximos, logo vamos ter as encomendas de bens duradouros nos Estados Unidos, a não ser que haja alguma coisa realmente muito fora do esperado, não acredito que isso vá ter um impacto maior no preço, o mercado vai continuar a estar à procura de outros dados, nomeadamente da inflação na Europa, que vão sair durante a semana toda os vários países europeus, a inflação nos vários países europeus, até sexta-feira termos o agregado dessa inflação na zona euro, e ao mesmo tempo, na mesma sexta-feira ainda, o Core PC Price Index, ou seja, a medida preferida do Fed para a inflação. Portanto, eu acredito que exatamente por isso possamos ver alguma consolidação do preço, como vemos aqui no gráfico diário, e vemos bem aqui assim quando vemos esta projeção Fibonacci que eu aqui tinha colocado já aqui há algum tempo, estamos aqui perto dos tais 161,8% Fibonacci, ainda não chegámos, isto ligeiramente acima de um 12%, um 12,30% e pouco, mas com o RSI aqui a entrar em área de sobrecompra, e obviamente com o MACD também ainda a dar um momento bastante forte neste movimento ascendente do Eurodólar, que aparentemente poderá continuar, embora neste momento, nesta semana, poderemos assistir aqui assim a alguma consolidação ou mesmo a algum recuo, creio eu, mas isto é apenas a minha opinião, não constitui nenhuma recomendação de investimento, mas eu vejo, por exemplo, aqui no gráfico, no gráfico a 4 horas, em que tem uma tendência ascendente forte, vejo estes dois máximos a fazerem aqui assim este movimento ascendente, ou seja, este máximo acima do máximo anterior, e no entanto, se eu projetar isso a nível do RSI, eu vejo aqui assim antes o contrário, ou seja, este máximo é mais alto do que este máximo aqui assim, que é um pouco mais baixo, e portanto, aqui assim, eu estou a ver uma pequena divergência entre o preço e o indicador. Isto poderá me dar alguma indicação de que poderemos estar a assistir, a alguma correção no par, em que poderemos ver aqui assim talvez algum recuo no preço ou no mínimo a consolidação durante mais tempo do preço nestes níveis aqui à volta de 1,12, ligeiramente abaixo de 1,12, ou como eu digo mesmo, uma correção no muito curto prazo que pode levar o preço aqui mais perto dos 1,11, para já temos aqui assim a média móvel 21, neste gráfico a 4 horas, a 1,11,40, mas temos aqui um pouco mais abaixo a tal linha de tendência ascendente que temos vindo a seguir, que está neste momento aqui assim à volta dos 1,12. Se formos aqui mais no curto prazo, no tal gráfico a 1 hora que tínhamos verificado, vemos que o momento, tanto através do RSI como do MACT, está no mínimo a arrefecer, o que também poderá indicar que poderemos ter aqui assim uma pequena correção do preço, com o preço a poder ter a tal, primeiro, uma primeira resistência nos tais 1,12, o que ele já atingiu, uma segunda resistência aqui à volta dos 1,12,35, que é a tal projeção Fibonacci que eu tinha referido antes, e mais acima os tais 1,12,75. Aqui abaixo, como eu digo, é os tais 1,11,40, dado pela tal média móvel do 21, neste gráfico a 4 horas, um pouco mais abaixo, o tal 1,11, os tais 1,11, que também se encontram por aqui, dado pela linha de tendência ascendente, e obviamente que se perder do 1,11, então vamos para outro tipo de suportes, mas para já para o dia de hoje, dificilmente isso acontecerá, tal como eu comecei por dizer, que vamos ter um dia relativamente mais calmo, ainda por cima com Londres fechado em feriado. Bom, e para já é tudo, desejo a todos bons negócios, um resto de um bom dia, e amanhã cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!